Já ouviu a frase, a desordem está nos olhos de quem vê? Pois é, no vídeo de hoje, um dos mais importantes aqui do canal, vamos analisar o quão estão erradas as pessoas que pensam dessa forma. Olá, aqui é o Henrique, e neste vídeo vou te mostrar o que a bagunça pode fazer com o seu cérebro e como você pode melhorar e criar bons hábitos. Se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva no canal, ative as notificações e receba vídeos semanais que vão te ajudar a aumentar a sua produtividade. Muitos de nós começamos o ano determinados a ser mais organizados, mas à medida que os meses vão passando, a desordem começa a ser inevitável. Você olha para a sua mesa e ela está cheia de papéis. Seu quarto cheio de roupas espalhadas e seu guarda-roupas nem fecha mais. Você se pergunta, o que aconteceu com o meu objetivo? Daí o desânimo vem e você fica o resto do ano vivendo naquele ambiente bagunçado. Por que isso acontece? Pesquisas mostram que a desorganização tem um efeito cumulativo em nossos cérebros. Nossos cérebros gostam de ordem, e lembretes visuais constantes de desorganização drenam nossos recursos cognitivos, reduzindo nossa capacidade de foco. Além disso, a desordem pode contribuir para a depressão. Por exemplo, um estudo publicado no Boletim de Personalidade e Psicologia Social descobriu que mulheres que descreveram seus espaços de convivência como desordenados ou cheios de projetos inacabados eram mais propensas a estarem deprimidas e cansadas do que mulheres que descreveram suas casas como tranquilas e organizadas. A distração visual da desordem aumenta os níveis de cortisol no sangue e a sobrecarga cognitiva pode reduzir nossa memória de trabalho e atrapalhar nossos relacionamentos com outros. Pensando nesses problemas, surgiu uma prática viral há alguns anos, que é o método KonMari, da Marie Kondo. O livro A Mágica da Arrumação é baseado em uma única pergunta. Isso me faz feliz? Se a resposta for afirmativa, o objeto em questão será mantido em nossas vidas. Caso contrário, teremos que doá-lo ou jogá-lo fora. Esse método tem ajudado muitos a serem mais organizados. E se você tem interesse em conhecer melhor esse método, vamos deixar o link do livro na descrição do vídeo. E já que estamos falando de organização, me diz aí nos comentários por que você acha importante ser uma pessoa organizada. A organização e a limpeza pode ter uma série de efeitos positivos em sua saúde mental. Ajuda você a ter controle do ambiente em que vive, melhora seu humor e proporciona aquela sensação de realização e produtividade. Pesquisas mostram que pessoas com casas limpas tendem a ser mais saudáveis do que aqueles com casas bagunçadas ou desordenadas. E pensando em ser mais produtivo, nós do Dinamicamente produzimos um vídeo com 9 hábitos incríveis para transformar a sua vida. O link desse vídeo está passando agora na sua tela. Já parou para pensar que viver na desordem pode fazer você também engordar? Citamos acima que viver na bagunça faz os seus níveis de cortisol, hormônio do estresse, aumentar. Esse, por sua vez, pode fazer você ter maus hábitos alimentares, causando o aumento de peso. Viver na desordem impede você de viver o presente. Desordem é uma maneira de se apegar ao passado. De acordo com os princípios de Feng Shui, a desordem representa a energia presa. E acredita-se que quando você limpa a desordem, você libera emoções negativas, gera energia positiva e abre oportunidades para a sua vida. Mas e você que está tendo dificuldades em se concentrar em um projeto? Já se perguntou se não é a sua desorganização quem está te impedindo disso? A desorganização afeta sua capacidade de concentração. Por isso, olha ao seu redor. Como está seu ambiente agora? Existem também pessoas com problemas com desordem devido à acumulação. Os distúrbios de acumulação são desafiadores de tratar, porque muitas pessoas que são acumuladoras não veem isso como um problema, ou têm pouca consciência de como isso está afetando sua vida ou a vida dos outros. Muitos até sabem que tem esse problema, mas relutam em melhorar, porque acham que jogar um disquete de 1990 fora é um erro, e que um dia poderá precisar dele. Me diz aí, você é assim? Bom, mas é muito importante termos empatia e incentivarmos ao máximo pessoas assim a buscarem ajuda, pois é um problema que se não for resolvido, vai atrapalhar e muito a pessoa de se tornar organizada. Mas talvez você esteja se perguntando também, como posso me tornar organizado de uma vez por todas? Comece devagar. A maioria das pessoas adiam a limpeza porque a tarefa parece grande demais para resolver. Por isso, faça um pouco a cada dia. Reserve todos os dias um tempo para fazer algo em prol da sua casa ou do seu ambiente em que você trabalha. Você também pode fazer listas diárias, semanais e mensais de tarefas importantes. Revise suas prioridades diárias no início de cada dia. Concentre-se no que é mais importante. Se você for querer organizar tudo de uma vez, não vai conseguir organizar nada. Gerencie bem o seu tempo. Faça seu trabalho mais desafiador quando sua energia estiver no seu máximo. E deixe os outros trabalhos menos exigentes para outros momentos. Em resumo, o ambiente limpo e organizado é um dos elementos que mais contribui para a motivação, a saúde, o bem-estar e para a sua inteligência. Se você deseja mesmo ser uma pessoa melhor, precisa manter o foco na organização do seu ambiente e da sua vida pessoal. Grande abraço e muito obrigado por assistir.